Vamos agora a uma matéria exclusiva do nosso amigo Hélio Júnior, que fez toda a cobertura aí de um esporte chamado iSoftware. Você corre, sabe o que é isso? É de comer não, não? É de comer não. É de bala! É de bala! Bom, ei, ei, tenha calma. iSoftware e o meu nosso amigo Hélio Júnior foi fazer toda a cobertura e eu tô curioso pra ver o iSoftware aqui em Rio Largo. Você aí que não conhece esporte vai conhecer um pouquinho mais agora aqui na tela do Senha Odeio. Sandro e amigos do programa Senha Odeio, eu estou aqui em meio a uma operação de guerra. Esses meninos aqui eles vão fazer, mostrar pra gente uma demonstração de iSoftware, um evento que vem acontecer aqui na Ilha Angelita em Rio Largo e que vai trazer aqui uma série de imagens. Bom, e aqui nós estamos com o capitão Fernandes, que é comandante, com o cargo máximo aqui dessa competição. Nós estamos aqui organizando um jogo aqui com o apoio do 8º Batalhão, do nosso prefeito Gilberto Gonçalves, né? Aqui a gente fazia jogo aqui, mas devido a pandemia a gente deu uma parada. Então a gente tá retornando fazer jogos e trazer os operadores pra se divertir, uma área de lazer, tá certo? Eu quero agradecer aqui a minha esposa. É isso que a gente vai já entrevistá-la, porque ela... É isso que a gente vai já entrevistá-la, porque ela... É isso que a minha esposa que tá sempre no meu braço direito aqui, tá do meu lado. Quero agradecer também ao secretário de esporte, ao Douglas, à nossa amiga Gabriela, filha do nosso prefeito, que tem dado esse apoio aqui pra reabrir aqui. E essa semana a gente vai trabalhar o resto aqui pra fazer o campo, pra que a gente fique atualizando esse campo aqui pra fazer jogos mais vezes. É, era isso que eu ia perguntar, porque a gente tá gravando hoje aqui um domingo, o programa vai... a reportagem vai ao ar no sábado, mas quem perder pode entrar em contato com vocês, porque vai ter sempre... É, nós temos nosso Instagram, né, que é racaisoftarena, nosso WhatsApp é 82981788523. Está aparecendo aqui no vídeo, está aparecendo aqui no vídeo, e aí é só entrar em contato e aí fica sabendo as datas, né? Justamente, nós estamos aqui em Rio Largo já há 8 anos, fazendo esse tipo de esporte, e nós queremos agora divulgar mais pra população, praticar, que isso é bom pro coração, vamos fazer novas amizades. Aqui não tem esse negócio de... É... Ivalidade, falta de respeito, não, aqui tudo... Isso, porque às vezes aqui é o detalhe do meio social. É porque, assim, por ser arma, as pessoas podem entender mal e achar que é violência, e é pelo contrário, é justamente pra... É educação, é educação militar aqui que nós estamos fazendo, o respeito ao pessoal militar, entendeu? É honrando a área militar, e a gente gosta, né? Menino gosta de brincar com arma, menina gosta de brincar com boneca, apesar que nós estamos aqui trazendo as meninas pra brincar também com as nossas armas de iSoft, pra brincar aqui em Rio Largo. Juliana, conta um pouquinho a emoção de estar aqui no meio desses meninos aqui, fazendo essa operação. É, sempre é assim, sempre as mulheres têm medo, né? E eu vim pra quebrar esse tabu, porque eu defendo muito o esporte, falo que lugar de mulher é onde ela quiser. Não é isso? E quem se sentir na vontade, que tem muitas mulheres que têm medo, tem vontade de praticar o esporte, só é vir visitar a gente, tantos meninos aqui de Rio Largo, como a equipe da gente, que é Legião, Underline, iSoft. Tá aparecendo aqui. Aí só entrar no Instagram da gente e falar com a gente, no direct, que a gente sempre recruta pessoas pra... pra... pra o esporte, né? Quando você começou, você notou, assim, uma certa resistência? As pessoas não queriam, acharam muito tanto? Ah, eu levei muito, não. Meu esposo já chegou a brigar com alguns operadores por conta disso, porque tem equipes que não querem. Ah, porque mulher é muito frágil, que não sei o quê, que não sei o quê, mas a gente aguenta tiro melhor do que homem. Eita, é? A mulher é... o rapé só aí, concorda? É, isso. Michel, você que, né, é, confirma, procede essa informação dela? Procedo, procede. Tá dizendo a verdade, não vou contestar, né, que o jogo ainda vai começar. Mas me conta, vocês se dividem em equipes, como é que funciona? Isso, a gente se divide sempre em equipes, é, dependendo da quantidade de jogadores, é, 5, 5, 10 ou 10, e é isso. O jogo é basicamente esse. Essa semana teve um acidente lá nos Estados Unidos, né, que aquele ator lá americano matou a diretora sem querer. Aqui não tem esse perigo? Não, não, tem não, tem não. Aqui... Lá vocês souberam, né, lá teve o Alak Baldo e meu filho, coitado, tá na arrasada. Mas aqui não tem esse perigo, não. Todas as armas tem essa identificaçãozinha. Tem a identificação, a munição também, que a gente usa. E é bem realista, né? Isso, é praticamente... É real. É praticamente real, exatamente, Michel. Real. Entendi, entendi. E me conta, Juliana, quanto tempo já tá aí no... Já faz muito tempo, mas que eu tô praticando mesmo, já tem um ano. Rapaz, pra mim é uma felicidade total. É fantástico o jogo. Pra mim, o instinto é realizada. E é, né? Com certeza. Muitas pessoas dizem que mulher não é valorizada nesse ramo, mas é ao contrário. Às vezes a gente joga e ganha o jogo. Isso é fantástico. E aí você dá também todo aquele suporte, né? Assim, ajudar os meninos. Ah, dou todo aquele suporte. Faço almoço, faço lanche dos meninos. E jogo também, junto com meu esposo. Nós somos as pessoas principais desse time. E quero convidar as mulheres de Rio Largo, que apareçam no nosso campo, né? Que é ali na vila, em aldeia. É um campo maravilhoso, que a gente aprende muito, entendeu? E toda a galera do Rio Largo, que está aqui, está convidada. Eu quero mandar um abraço pra o Cunha, que está viajando. E foi um também dos fundadores daqui. E ele é uma pessoa maravilhosa, que nos dá o maior apoio. Agradeço muito a ele, meu esposo também. É caro esse armamento? Como é que é? Rapaz, depende. Um equipamento, assim, inicial é 800, 900 reais. Show de bola. E vale tudo, adrenalina. É, adrenalina total. Qual o filme de guerra, assim, que vocês assistiram, que mais gostaram? Rapaz, vários, né? Mas o que eu gostei mesmo foi o brasileiro, né? Tropa de elite. Como é que é, né, a luta? Você já venceu muito. Tem campeonato, assim, com título, vocês ganham título. Como é que é? Tem as patentes, né? Por exemplo, aqui mesmo o dono da HAC é o capitão. Capitão Rosenildo. Ele é a patente e é o nosso general. Aí depois segue as mesmas patentes militares. Isso, as mesmas patentes militares. Soldado, cabo, sargento. Tu agora está dentro? Soldado. Soldado, tu também. Eu sou a 0-2 da minha equipe. 0-2 aí, para quem não entende, é o nível... Isso. Está vendo? Estamos falando com a autoridade aí. Gente, obrigado. Boa competição aí para vocês, né? E sem falar dos times que estão jogando aqui. Ah, são quantos? O dela veio de fora, né? O Legião. Está aqui o Arcanjo. A HAC, a Soft Arena, que é aqui de Rio Largo. E a Legião Negra, que é um time que foi criado em 2020. E está fazendo sucesso aqui em Rio Largo. Vamos fazer essa demonstração aqui de treinamento de Ice Soft, que traz uma guerra em si, porém um grande treinamento militar, né? Que retrai a um combate interno, certo? Nós fazemos esse treinamento sempre dia de domingo, esses dias de semana que a galera trabalha, né? Temos alguns ex-militares também, ex-atiradores, né? Que fazem parte aqui conosco. Iremos fazer esse treinamento aqui hoje, né? Para retratar um pouco de guerra, um pouco de treinamento, certo? E é isso aí. Quem quiser participar, entre em contato com o nosso amigo capitão Rosinildo, da HAC Ice Soft, aqui de Rio Largo. E vocês são muito bem-vindos para participar. É isso aí. Tem Instagram? Tem Instagram para... Sim, sim. HAC Ice Soft Arena. HAC Ice Soft Arena. Pronto, a gente vai estar colocando aqui no vídeo, tá? Isso aí. Quantos times? Após, aqui em Alagoas, nós temos aproximadamente quase uns 30 equipes. Mas hoje aqui não é bem? Hoje aqui nós temos aproximadamente umas 5 equipes que veio prestigiado. Lógico que não deu para trazer todo mundo, que foi uma coisa rápida, que a gente quis só fazer um mini-jogozinho para fazer a abertura do campo. Mas, infelizmente, não deu para todo mundo vir, porque já tinha equipes jogando já em outras... Em São Miguel, em Cururipe, em Maceió, no Saúde. Aí não deu para trazer todo mundo aqui. Mas logo, logo, nós vamos trazer todo o pessoal da Liga para vir jogar aqui com a gente. São todos uniformizados, super treinados, para estar prestigiando a cidade de Rio Largo. Trazer um pouco de renda aos restaurantes, às lanchonetes. Porque isso é a união. O esporte vai fazer a união. E me conta, as partidas têm tempo? Como é que é? Para quem está fora e não entende, tem tempo? Como é que é? Sim, nós vamos fazer uma missão agora, dar resgate da mala do dinheiro, né? Eita, essa é a mala boa. O trabalho tem um operador com a mala do dinheiro correndo no campo e tem que resgatar essa mala do dinheiro. Isso vai durar em torno de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, no máximo. Show de bola, hein? E nós vamos acompanhar um pouquinho, né? A distância, lógico, eu não quero ler a bala nem que você deixe só. Mas é isso, querido. Obrigado. Nada, meu querido. Vamos lá. Se você quiser participar do nosso esporte, aqui em Rio Largo, na rua da Audutora, na rua da Casal. Nós estamos lá com o nosso humilde campo lá, esperando por você para praticar. Que bom saber. Nós temos um campo fixo aqui em Rio Largo, entendeu? Nós jogamos aqui na... não é só aqui na ilha. Nós jogamos nas matas, nós jogamos em CQB, em escola. A diretora já nos cedeu uma escola aqui para nós brincar. E parabéns à nossa diretora, que sempre nos prestigia a jogar. Porque vem cá, tem aqui o outro, vem cá, tem um... Rapaz, o negócio é sofisticado, ele vem até com câmera, rapaz. Aí depois você assiste e analisa as estratégias. Como é que funciona? É, eu faço toda a filmagem do jogo. Faço o... Depois analiso o meu erro, o que eu errei, o que eu acertei. E faço uma baixa e mando para o grupo da equipe. Ah, então vocês ficam compartilhando imagens, fotos? A gente tem o nosso Instagram, nossa página. Divulga aí, divulga aí para o pessoal. É, legião, underline, iSoft. Isso. É isso aí. Bom demais, beleza. E a câmera já é 4K, Ultra HD. Você está mais mudando que a equipe, o equipamento da gente. Pronto, já chegou na base. Já chegou na base, Daniel. Já chegou na base. Aí, cara, capitão. Pronto. Vê se adianta aí para a gente adiantar esse jogo aí. Está atrasado já. É melhor você cortar. O jogo é de honra. Aonde pegar, está morto. Morreu, chama o médico. Morreu, chama o médico. É curado, automaticamente retorna para o jogo. Morreu, chama o médico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, e essa foi a nossa cobertura do torneio, do campeonato de airsoft que aconteceu aqui em Rio Largo nessa tarde de domingo e que você acompanhou aqui no programa Sem Arrudeio. Eu volto contigo, Sandro. Muito bem, tá aí o jogo Ice Software, né? Foi realizado aqui na Ilha Angelita, né, Helio? Foi na Ilha Angelita no último domingo, né? E nossa equipe de reportagens esteve lá, nosso cenegrafista, grande cenegrafista, Helio Júnior. Eu só não entendi duas coisas. Uma, o comentário do, acho que é o coronel lá, né? Morreu, chama o médico. Morreu, chama o médico. Se morreu, vai chamar o médico pra quê? Morreu, sai do jogo. Morreu, não precisa chamar o médico. Não morreu? Morreu, mas é um jogo muito bacana, muito bacana. Falo assim, porque a gente sempre, sempre, vocês sabem, né? É o servo dele, a gente tem que levar aquele humor. O nosso, o Michel Guilhermino aí, né, que já tá com tempo, porque ele frequenta esse esporte e gosta bastante. E eu quero fazer um desafio aqui para os amigos da TV Rio Largo. Alô, o Carlos Diego, o Helio Júnior, o Darlan Victor e o Everton. Eu quero jogar, eu quero jogar iSoftware com vocês. Mas nós iremos jogar de uma maneira diferente. Vá só de Power Ranger. Eu quero jogar com vocês. Chegou hoje, esse retorno pra gente. Vai ser quebrado hoje mesmo, olha aí. Chegou hoje, hoje mesmo eu vou quebrar. Olha aqui, que coisa, né? Homem, deixe de ter adiantamento, deixa eu trocar o programa. Eu quero jogar com vocês, porém, o jogo da gente vai ser diferente. Eu quero jogar com arma de verdade e bala de borracha. Vai, você vai, Godinho. Você vai. Inclusive, inclusive você nessas imagens aí que você fez. Nossa Negra Ficha colocou um bolo de chave com 19 mil chaves aqui na... Vocês ouviram o bolo da chave? Blim, 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 blim. Parecia uma boiada, mas blim, 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 blim. Aquela carreirinha que deu, voltou morto. Ainda tá se recuperando aqui. Ele assistindo a imagem, ele correndo canção de novo aqui dentro. Pelo amor de Deus. Vamos jogar, vamos jogar aí só. Parabéns à galera aí do iSoftware. Parabéns. É um evento muito bem organizado. A gente brinca, descontraia aqui, mas gostei demais. Um esporte muito organizado. Que requer aí dos seus competidores habilidades, bem como um ótimo grau psicológico. Até porque vai que o cara se empolga, né? E se acha o Rambo. Kelvin Carmo. Cadê o iSoftware? Já, Kelvin, já passou o iSoftware. Gente, e retificando aqui, o comentário também do Pedro Silva. Pedro, deixa eu só te explicar. Nós fazemos um programa também, uma revista eletrônica e um programa também humorístico. É claro que todo jogo tem a sua particularidade, tem as suas regras. E o jogo do iSoftware, ele explicou aqui nos comentários, é daí do YouTube, que ele, quem joga o iSoftware tem direito a três vidas, né? Ele pode ser atingido durante três vezes. E aí tem, aí tem, aí tem, aí tem o médico, né? Que, que é determinado como médico da equipe, tal, que o recoloca no jogo. E após as três vidas, ele é automaticamente retirado. Então, é por isso que o cara falou que ele morreu, procura o médico e tal, que é a dinâmica do jogo. Mas como nós fazemos um programa humorístico, é natural nós brincarmos aqui e trazer de um modo descontraído. Mas o iSoftware tem um jogo muito interessante, muito bom, tá? Eu, particularmente, tenho vontade enorme de praticá-lo. Gostaria muito de qualquer dia desse aí. Não vai, não! Ele não vai, não! E você manda em mim, Valência? Não vai, não! E praticá-lo com a equipe aqui do Senhor Rodeio, armas eu gosto. Praticar também o jogo do iSoftware, tá bom? Então, só explicando, por isso que o rapaz falou. Quem morreu, procura o médico, é contra isso, porque quem joga tem direito a três vidas. Então, tá explicado, certo? Deus te abençoe, abençoe a todos aí que praticam esse esporte belíssimo, porque eu gosto demais. Tá? Acho lindo, acho lindo demais. E aí